Olá pessoal, estou eu aqui com mais uma demo. Dessa vez é Brock The Investigator, entendeu? Investigator, sim. Então assim, o que me chamou mais atenção nesse jogo foi que ele faz uma mistura de visual novel com beat em up. Ou melhor, point and click que ele chamou. Vamos ver como é que isso vai funcionar, né? Porque esse é o prólogo. Eu só quero saber da história, eu gosto de um pouco de ação, vem com tudo. Vamos lá no meio, né? Eu sou meio... assim, eu não quero algo... eu só boto no fácil Eu quero alguma coisa muito complicada, tá ligado? Eu quero alguma coisa muito ruim. Olha, é com áudio? Tem áudio? Tem áudio aí? Aham. Ai meu Deus. Você está pegando fogo, bicho. Eu melhori sair daqui, rápido. O que é de flores? Ok. Eu pergunto quem eles são? Aham. Uma moldura? Isso é... estranho. O que é isso que deveria ser lá? Ok. Não tem como sair. Não tem como sair. Mas eu melhoro ficar longe. Vem pra cá então, né? Não. As fronteiras normalmente são impregnáveis. Tem que haver outra maneira de escapar. Ué, meu pai. Deve ser um desses serviços de voz de voz. Apenas pressa o botão e pergunte o que você quer. Oh! O que está acontecendo com a eletricidade? Fogo. Brinquedo. Isso parece familiar, de alguma forma. Um boquê de flores. A porta de entrada. Tapeçaria. Um tapete. Abre o inventário. Tapete. Usa o item com um ar. Tacou no fogo. Está funcionando. Eu preciso chegar atrás. Empacado. Resolva na porrada. Ah, mano. Posso... Resolver as coisas na porrada. Tem modo detetive. Será que eu posso resolver isso aqui na porrada também? Um robô. Vai ligar o robô? Nada. Sem energia. Um dispositivo. Isso é um dispositivo. Um dispositivo holográfico multimédia para assistir todos os seus programas favoritos e livros por horas na conforto da sua casa. Obviamente, isso não vai funcionar. Como assim, obviamente? Eu acho... Tem save automático. Beleza. Vou dar uma salvada. Por quê? Agora eu botei o som. Acho que é um pouco baixo demais. Pronto. Acho que agora está de boa, né? Outro tribot. Pronto. Não ligou. Eu sempre sabia que esses eram desligados. Muito ruim. Eles poderiam ter ajudado a lançar o fogo. Será que é porque é demo e ela chama prologue, mas por isso que não tem a história? Eu não acho que eu posso romper essa. Não. 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 Estou bem seguro que é controlada da rede. Eu sempre fui contra todos esses sistemas de segurança. 100% seguro. Até você ficar acostumado dentro com um fogo. Oh meu Deus. Verifica a sala. Todo seu entretenimento. Fica na mão. Ah, quando funcionar. Bem. Oh meu Deus. Eita. Não. . . . . . . Meu nome? Meu nome é... Bela Hadid Alerta nível 5. Vigilária em progresso. Por favor, permaneça ainda até que os agentes venham para te arrestar. Eu não sou fita de triângulo. E você não tem mais negócios urgentes para cuidar? Como... O fogo? A atitude inapropriada detectada. Oh, sassy. Níveis de... Como é que é? Eu não sei. E vamos sair da porrada. Vem que tem. Oh, meu Deus. Estou feliz que este foi o único robô. Ups. Oh, meu Deus. Acho que eu tenho que matar o dispositivo. Esse aqui. Vem. Vem. Ei. Uma porta acabou de deslocar. Ah, uma descanocou? E se eu quiser destruir tudo isso aqui? Hein? 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 Eu posso destruir? Posso destruir? Hein? 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 Seu filho da mãe. Tá. Vamos lá. Faz isso aqui que te arrancou, né? Oh, meu Deus. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha. O que é isso? O que é isso? Lia? Lia? Lia! Ela passou. Eu... Bom. Oh, meu caralho. Não posso? Ah. 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 É muito pesado. Eu vou precisar de... Um diploma? Médica? Estas lidias? Aqui. Uma barra de metal. Aqui. 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 Ok. E aí. Uma barra de metal. Ah. Ah. É demais. Pera. Então eu preciso disso aqui também? Aqueles não ajudam a me mover a... Aqui que eu preciso de uma barra de metal. Pera. Eu posso usar a barra de metal aqui, né? Ah. Então... Não. Ah. A sua culpa. O que? Eu acho que ele está sonhando. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é seguro com você? É isso? Não é verdade. Eu estou tomando muito cuidado dele. Espera. Algo não é certo. Onde está... O que é... O que é... Eu... Eu... Eu preciso de focoar. Para te sair daqui. Espere. Espere. Vou tentar de novo. Ah. Ah. Não. Eu me desculpe. Eu amo você. Mas... Eu não sei mais. Eu não sei. Você deveria saber. O que está acontecendo? Eu... Eu vou ter... Claro. Eu vou sair. Eu não. Você será julgada por suas mentes. Não. Não. A terra. Eu... Espere. Você me deixou alone. Não. Eu nunca lhe esquecer. Eu nunca lhe esquecer. Eu nunca lhe esquecer. Não! Meu Deus do céu, gente. Já começou assim? Bom dia. Outro sonho, hein? Ah... Eu acho. Alguém te chamou antes. Quem? Como eu sei? Veja o seu telefone. Certo. Ai. Grosso. Wow. Seis telefones? Do mesmo cara? Eu melhor lhe chamar de volta. Ah. Finalmente. Eu pensei que você nunca respondia. Sim. Desculpe. Eu... Eu tive... Um problema pessoal. Então, me diga. O seu nome é Sin? Você precisa dos meus serviços? Claro que eu faço. Você é minha última esperança. Por favor, venha para o meu apartamento. Eu lhe enviou a adressão. Espera. Você não vai dizer... Não há tempo. E a linha poderia ser tapada. Corre! Ah... Ah... Por que eu só tenho clientes estranhos? Eu melhori se preparar. Aqui. Ó... Minha chave do apartamento. Um pingente. Isso aqui. Mensagens. Urgente. Preciso de ajuda. Dá para eu salvar. Aqui, ó. Pior que assim... Eu poderia jogar com o teclado e o mouse? Poderia. Poderia. Mas como eu tenho as partes de porradaria, eu acho que eu me sinto melhor com... Com um troço. Visite o cliente. Pistas. Panfletos. Quem é meu? Tem três panfletos aqui? Extras. Olha! Arte conceitual. Arte de fã. Criar sonora. Que interessante. Jogador. Meu nível. Inventário. Dinheirinho. Não tem muito dinheiro. Eu só tenho que dobrar meus esforços hoje. Minha chave. Esse é o meu pai. Ele não usou para andar. Mas ele me ensinou a lutar com ele. Oh. Um Bartão. Vem na mão! Vem na mão seu saco de pancada. Aé! Destruir. Você tão tão Poderisiert... O que é isso? Chama de palhaço, viado. Nós deveríamos colocar de volta? Chama de palhaço. A gente traz um pouco de oxigênio para a sala, mas parece que está morrendo. Colocar uma planta em um apartamento do fundo não era uma boa ideia. Hum, não há muito mais. Ah, que legal. O que é isso? Algum tipo de papel? Sim, é uma ade. Deve ter vindo com a comida que achamos. É um QR Code? Ah, eu posso usar para comprar... Eu não gosto de comer algo produzido pelo corpo de outra pessoa. Caralho. Ah, eu me lembro. Alguém me pagou com essa bebida de energia. Eu vou pegar. Eu vou ficar com fome. Olha, aumenta a força por 30 segundos. Uma fotinho. Oh, meu Deus. Ali é parecida. Eu não tenho a sensação desses sonhos. O que seria um detetive sem um fone magnífico? Não exatamente de alta tecnologia, mas é como eu gosto. Eu devo levar. Uma lupa. Maneiro. Pompalôs. Estas custam uma sorte. Estão cheios de químicos. Eu gosto de comer comida real. Eu gosto de comer um café. Eu gosto de comer um graf. Você sabe que eu não gosto disso. Mas você tem que comer uma coisa sólida. Você não pode crescer com sodas. Eu quero dizer, não posso? Um garoto grosso estúpido. Ai, que maneiro, olha. Vai e volta ali. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Olha ali. É maneiro. O que? Já? Eu não fiz isso ontem? Não. Na última semana. Mano, o tempo flui. Eu não tenho tempo para fazer isso. Como o usual. Ah, não tem tempo. Não, não. Mas eu estou acostumado agora. Tem que fazer o melhor de cada tipo. Oh, não. Isso pode ser útil. Isso pode ser útil. Toma. Instrumento musical. Saco de pancada. Akachu. Eu costumava usar esse instrumento quando eu estava... Tem o Graf. Ei, como você está? Você não tem alguma coisa? Não me importe. Mas... Eu só quero ter um pouco de conversa antes de ir. Ok. O que é isso? Oh, meu filho. Como você está recentemente? Estou bem. Você está certeza? Você não parece muito... Eu disse que estou bem. Entendeu? Ok. Entendeu? Ok. Ele está estressado. Como você não está na escola? Você quer dizer o centro de consciência? Qualquer. Eu costumava chamar a escola no meu dia. Eu estou tomando 10. Meu professor de gerente de ego quebrou o seu ancle. Eu estou tomando 10. Na verdade, eu vou marcar um 10. Que significa, eu não vou entrar agora. Então, desmeio que deram uma adaptada aí, né? Ele não tem um MediTriBot. Você pode acreditar? Nós não. Eu também não conheço. Sim, mas isso é só porque você é pobre. Você é um pedaço de igreja. Os professores da escola são drummers. Sim. Um monte de arrogante pessoas que não pode mover um dedo sem um dedo para ajudá-los. Sim, você se casou. Sim, você se casou. Onde você está indo? Onde você acha que você está indo? Sim. Minha sala. Tudo bem. Tudo bem. Não. Nós temos um TRIBot AutoClean para isso. Verdade. Verdade. Então, vamos embora. O que está acontecendo com o TRIBot AutoClean? Não sei. Estou caindo assim. Talvez eu deveria... Ah! O que me eletrocutou! Ah, bem. Parece que nós somos... Impossível. Eu preciso sair disso. Sim. Boa ideia. Mas, quando eu quero destruir algo, eu deveria me colocar em modo de acção. Porra! Desculpa, Little Bot. Ótimo. Quem vai fazer a limpação agora? Não se preocupe. Tenho certeza que você vai fixar. Hum... O TRIBot AutoClean. Ele recebeu um monte de acção. Mas... Não é minha culpa. Não me olhe assim. Eu não sei. Não deveria ter tocado. Agora estou cobrada em acção de acção. Qual é necessidade? Vamos dizer... Vou meter o pé. Ai, que legal. Um quadro de empregos. Sempre bom. Outro chamado? Ei, onde você está? Bem... Eu disse que era urgente. Por favor, corre! Ok. Nunca tive um cliente tão estressivo. Mas isso não funciona bem. Hum... Porta do banheiro. Porta do chuveiro. Porta do chuveiro. Botão. Placa de identificação. Um... Detectivo privado. E o handyman. Eu gostaria que o handyman não fosse 95% de meu trabalho. Mas, temos que fazer uma vida. Depois... Eu parcial da soa... Eu hein? Vamos embora, vamos embora. Vamos ver como é que funciona. Que isso? Não se preocupe com nós. O boss não vai gostar. Então, manda-me o mula. Sr. Squealer, você fez uma boa olhada? Você realmente espera que alguém como eu tenha esse tipo de dinheiro? Quem importa? Essas são as regras. Você faz um negócio, você paga, ou não. Oh, bem... Ei, qual é o seu problema? Deixe o velho único. Sem nada de seu negócio. Vá fora daqui, e... E... Posso me encerrar rapidamente? Por favor... Oh, eu vou te fazer sofrer, amigo. Certo. Você vai desistir. Ah, eu não derrubou dinheiro. Toma, toma, toma. Ai... Hum? Hum? Que isso? Toma! Oh, nível 2. Olha, eu posso mexer em alguma coisa. O que eu posso? Vou botar força. Ah, eu vou pagar mesmo. Ah, eu vou pagar mesmo. Você está bem? Não se preocupe sobre mim. O que era isso? Você realmente não deveria interferir. Eu não tenho muito tempo para viver, de qualquer forma. Não diga isso. E... Você não respondeu a minha pergunta. Sério? É uma história muito longa, mas, em breve, eu ganho dinheiro. Você vê... Eu fui diagnóstico com estrangeira de coração. O que não é incomodável. Alguns dias, a dor é difícil de citar. Eu pensei que esses ratos poderiam me proporcionar algumas drogas para supressá-la. Ok. Eu só queria aproveitar a vida, antes de ter muito tarde. Eu, estou muito desculpa de ouvir isso. Embora, quando há vida, há esperança. Nenhuma doença nunca é incurável. Hum... Brock. Não. Não, não. Um só tem que procurar bem. Eu vivi com uma química por muito tempo para saber isso. Ah, não. Não é legal. Mas, ninguém me importa sobre a gente, Sloanars. No todo caso, você não deveria ficar aqui no vento. Venha para a nossa casa. Não há muito espaço, mas... Nós vamos encontrar um jeito. É muito bom de você, mas eu não posso aceitar. Eu já te causo tantos problemas como é. Eu com medo que eles vão te fazer. Apenas deixe. Eu vou mostrar àqueles o significado de respeitar seus cidadãos. Desculpa. Eu não queria ler. Não se preocupe. Mas, por favor, não insistir. Essa é a minha escolha. Mas eu vou encontrar um jeito de te ajudar em alguma forma. Eu prometo. Você tem toda a vida em frente de você. Não se preocupe com pessoas como eu. Eu quero. E é minha decisão também. Bem... Tudo bem. Aqui é a última prescrição médica que eu tenho. Isso me torna de meu tempo como uma jogadora. Antes de me expel. Expel? Você conhece as regras. Apenas pessoas são capazes de ficar. Apenas você tem uma família para pagar. E eu não. Essa medicina ajuda a estabilizar minha doença. Eu não sei se você ainda pode conseguir algo com essa pedaço de corda, mas... Uma receita médica. Quê? Eu gostaria de ter algo mais útil. Está tudo bem. Eu vou gerar. Obrigado, meu filho. Eu tenho que ir. Tenho cuidado, cara. Tenho cuidado, cara. É... Dá licença. Vamos lá. O que é isso aqui, Jesus Cristo? É aqui que o cara mora? De acordo com a mensagem, meu cliente mora em Centro Basic 568. Esse bloco está perto daquela rua. Vamos ver. O que é isso? O que é isso? É assim. É assim. É só minha sorte. Você não diz. Eu tenho que ter um lugar para uma razão. Tem outros que estão lá? Talvez. Mas eu já ouviu o mesmo. É verdade? Eu não ouviu. Ah, você sabe... A mídia está tudo controlado pelo governo. Caralho. Você acha que é? Claro. Em qualquer caso, é meio que preocupante. Nós precisamos de isso. É... Ah... Tinha muito outras coisas acontecendo para se preocupar. Todo mundo está dizendo a mesma coisa. Nós precisamos de ficar positivos. E ter confiança em um futuro mais brilhante. Aham. Ok, minha senhora. Não vou falar com ti agora, não. Dá licença. Essa brilhante parecia ser uma brilhante. Agora, uma sombra do... Isso aqui. Oh, oh. Uma papaganda. Ei. Estou com certeza que os clientes estão no bloco 568. Ué, caralho. Para onde que é? Para cá? Olha o Neon. 5, 6, 8. Aqui. Porta de metal. Seguridade. Tem que ter um código acerto? Não tem um telefone. É o nome do Sin. Talvez eu lhe daria um ringe. Oh, meu Deus. Esse botão é... O que está dentro tem que controlar o poder. Uh. Messar com câbles de poder traz memórias ruins. Eu vou passar. Quais são as ruins? Ligar. Que isso? Tem uma chamada perdida? Oh, meu Deus. Sim. Caralho. Caralho. Estou cansado de esperar. Onde você está? Estou em frente da sua construção, na verdade. Eu, uh... Eu só tenho um pequeno problema. Entra o código no panel. Eu lhe enviá-lo com uma mensagem. Hum. Sim, mas... Muito tarde. Caralho. Olha. Ah, o código da porta de entrada. 4098. Eu não tinha visto. Hum. Quarenta. Noventa. Oito. Não sei como é que eu fiz, mas eu fiz. Porta. 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 Departamento desse. Esse aqui. Que foi o chato do caralho? Aqui você está. Ah, desculpa. Eu tive algumas... dificuldades no caminho. Então... O que é o negócio? Estou em problemas profundos. Estou perdendo a minha arma. Isso é tudo? Por que é tão importante? Estou perdendo meu trabalho. É por isso. Eu... Estou meio novo na Força. Se eu me disser o Chief que estou errada, ele vai me afirmar. Eu simplesmente não posso afirmar. Então... Você está me contratando para encontrar essa arma? Ok. Quanto você oferece? 500 unis. 1,000? Eu não posso. 500 é tudo que eu posso afirmar. Por favor. Ah... Ok. Ah... Eu gostaria de negociar. Conte-me mais. Ou... 22. 22. 22. 22. 22. 23. 22. Dois. 23. 22. Dois... E?" 24. 24. White. 25. 向 4. Muito legal! Ei, eu vou tomar alguns riscos para você. Você poderia ser um pouco mais gracioso. Por favor, Sr. Detetive, corre! Ah, cara chato! Mas... O que agora? Eu gostaria de inspeitar o seu apartamento. A experiência me diz que as coisas são escutadas logo antes do nosso olho. Mas, eu te disse, eu insisto. Rua número 3 no meu livro? Nunca... Aham. Vou pular o diálogo, já viu. Mantenha o X. Ah, mas que legal. Tem um botão. O que é esse botão? Não! É o meu... O chão. Oh... O que é isso? Eu não acredito. Uh... Um controle remoto. Ah... Meu amigo é um genio eletrônico. O que é isso? É o meu! Eu não permiti que você o pegue. Confira-me, eu vou arrumar. Mas... Rápido e encontre essa arma! Rápido e encontre! É o que é isso? É o que é isso? É o que é isso? Não toque a minha jaceta. Não se preocupe. Um dos esses ativistas na rua devem ter colocado lá. Sem procurar por isso, eu posso ver o perfeito para se acarar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É dois meses atrás. Ah... Isso explica-se. Não de sua coisa. Não precisa ficar com medo. Não precisa ficar com medo. Eu vou. Ah... Um... 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 Eu não lembro desse botão. Eu morri. Ixa, como é que eu morri, viadão? Muito bom! Me matou, no caso. Verdade. Ok, ok. Mas vai perder eficiência. Deactivate it. Mas apenas durante o dia. Eu tenho válvula coisas aqui. Então... Eu preciso de seu apoio para chegar ao mar. Eu sabia que esse dia ia vir. Veja, eu preparo... Por real? Agora, onde eu... Só um sec... Só dois tipos de coisas que podem chegar ao mar. Autorized citizens registrados no mainframe. E qualquer coisa que os livros estão em pacientes... Então, a melhor solução... Não... Eu sei! Bem, isso aqui é provavelmente... Ok. A O que a O que é? O que é? A O que é? O que é? Um. 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 Vou mostrar, mostrar o que tem. Opa, mano! Ok, entendi, aqui. let me see where'd you get that my client that explains it that ain't no tablet remote control this is police equipment and if i'm not mistaken it's used to remotely deactivate any kind of electronic devices really what to enter a private property safely well doesn't matter already done what it's only cosmetic damage oh thanks anyway can i turn off this sends small impulsions and needs to recharge it give it a try on i'm on my wait aren't you going to do a little training tonight's what the fuck oh yeah you forgot again we well of course i remember well master never get to the important the cabin detects your vital readings and summarizes them in everyone you should have read the paragraph about private the program includes ai virtual opponent uh-huh their appearance and moves are based off of however after progressing through the level you'll encounter your true that's what the public is here for sounds team no pay each time you get hit not only that but lasers uh um but this can't happen blows can't happen during training only in night fights the thrill of and when you're about to run out of hell i'll send you a reminder i wouldn't risk that's pretty reassured i mean it'd be a lot good luck yeah I shouldn't remember this problem neither is that interested are as are oh is that i can't i I É eu hein Deixa eu testar, deixa eu testar um negócio aqui rapidinho Não, na gaveta não Não, na gaveta não É para você mesmo Não é para você Não é para você Não é para você Eu espero que eu não tenha sido É para você mesmo Ué, eu não consigo Não vou deixar ainda, tenho que perguntar Ué, tem mais coisas para perguntar? Tem um minuto? Não, mas... Acrescente o server, adiante a minha printa de corpo É tudo Chegando O que? Eu tenho a sua printa de corpo É perfeito O que? Eu injectei a necessidade de informação Uh-huh Não de todo Carrying info into your DNA É a forma mais relativa Isso não Do you people master A few people master The experimental DNA transportation You're lucky Um, what info did you Your body print You injected my body Yeah Uh-huh I kinda see what you're going for It's more complex than you think I had to include an encryption Uh-huh, ok, ok, ok Florida Post There's a tall building With a roof That's shaped like a pyramid You can't Yeah Find a way to enter the building By connect I mean, touching it Those servers are offline So direct cog I programmed it to automatically hack the operating system And install your body print Pyramid shake building Will it work? What if it do? Then I'm guessing you'll be chased by new Great Trust me Uh, I'm probably the most All right I trust you Cool Ok 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 Não, não vou treinar nada, não Pô, parece que esse prólogo tem um monte de coisa pra fazer, minha mãe Então, essa é a pirâmide-shaped building que Shea mencionou É aqui? Uma área de maintenance Locked All kinds of food And too bad it's bro Very pirâmide Locked? No good It's either I need another way Hmm If these are what I'd better be I'd better be Now How would you benefit? No What is that? Aham, sim, ok. Bom, meu Deus, nos últimos 30 anos. Ah! Tadinho. Parece simples, uma máquina consegue fazer isso. Amado. Não, você está certo. Eu posso ficar mais mais rápido. Mas é isso suficiente? Eu... Oh meu Deus. Se eu puder chorar... Eu vou te ajudar. Sim, eu posso. Tudo que você precisa fazer é impossível. Eu não acredito que você tem dois armários. Se você... Então, o que? Por que você não trabalha na de saúde? Eu não. É bem similar. Usar um arm. Eu esqueci. É no modo gratuito, mas não é gratuito. Ah! Eu tenho... Hmm... Talvez... Você poderia trabalhar para mim. O que? Muitos. Eu sou um detective. People at night... Eu f... Wow, eu me desculpe. Eu não sou um... Não diga isso. Eu só tento o meu melhor. O que você precisa para... Eu uso... Uma bateria não rechadável... Thermionic. Ah... Eu não sou rosa e... Eu disse que... Ok. Eu sei... Uh... Eu sei... Eu sei... Eu sei... Eu sei que não é... Não. Você pode... Não. Eu sei... Não. Isso é... Oh meu deus... O que é esse? O que é esse? Estou aqui trabalhando de graça, é isso? Eu posso fazer isso todo dia. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, um quadrado, um triângulo, um triângulo. Ué? Sinceramente, eu não entendi, mas tudo bem. O que eu vou fazer agora? É um... não. Por favor, por favor. Eu confio que vai funcionar, se eu me lembro de certo. Scan completo. Usador não conhecido. Forbidden access. Procedure over. Uff, eu esperava uma coisa melhor. Eu acho que... Tem uma porta no... Tem uma porta no... Como eu vou fazer a porta? Tem uma porta no... Oh! Oh, pera, pera, pera. Como eu posso acessar? Como eu posso? Como eu posso? Como eu posso? Como eu posso acessá-lo? Assim. O meu caraceta, como é que eu vou fazer? Principal, profissional, eu consigo remédio para mendigo, encontro um novo emprego para Bolt. É exatamente o mesmo Vamos ver os pacotes. Posso sugerir que faça uma bagunça com eles? Então é para eu errar Olha! Rapaz! Não tem uso. Não é bom Não quero no suporte. Não é uma tábua, caralho Não é uma tábua que eu quero bater, não Antena Estou agradecido por quem inventou Meu Deus Mano, olha isso Posso resolver meus problemas na porrada Não tem jeito que eu peguei aqui O que eu estou fazendo aqui? Estúpido Ok Oh meu Deus Ah, ok Correio Tem como correr? Que legal Oh meu Deus Não Não Espera 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 Um Dois Aí vem aqui 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 E aqui E aqui Não Oh meu Pai do céu Oh meu Deus Ah mano, levei porrada, foda-se Perda, meu caralho O que é isso aqui? Isso deve ser o computador Vamos ver Aqui O que é? Eu toquei Agora o que? Não Agora que eu descobri que tem 3 2 1 Ah, Drago, eu errei Eu vou acabar morrendo Ela vai acabar morrendo Na luta 14 Mano, eu tenho que fazer o nosso subir, né? Espera, 3 3 não Oh meu Pai do céu Eu faço Espera aí, espera aí, espera aí É Funcionou? Eu tenho Uma coisa Ah, era para eu montar o troço Talvez eu f Microsoft Ou seja, poder fazer o mesmo Para... Ah, ele vai ter o seu diploma E ele vai Eu confio Aham Seguiu. Você conseguiu. Conseguiu o Drummer. Seguiu. Não mudou muito desde que nós... Parece que a Ali Sin mencionou, mas está bloqueada por um poder. Acrescendo o Triangulo? Nosso governo. Oh, sim. Um poder. 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 Militar. Por que? Esta informação é confiável. Uh. Então. Moderna. A수�ra. O nosso objetivo de prioridade é guardar a pipemail A pipemail? Você quer dizer a tuba? Correto. Irresponsible cidadãos Eu pensava que o que acontecia na farmácia seria um maior prioridade do que um metal Isso é uma tecnologia expensive Scanning e... Ei, o que? Analyses completam Probabilidade de... O que você vai me dar para? Eu não vou dar para você Good Em extremos situações Os tri-bots não têm... Eu estou curioso sobre isso Nós colocamos um dispositivo de barriga na parte mais perto Isso é automático Eu estou desculpado por contraditar esse indivíduo Não é uma barriga, é um aparelho de baixo profil Entendi, então... O que aconteceu aqui? Essa informação é... Oh, vamos lá Scanning e... Database de... Recorde não... Máquina de venda, máquina de venda Com licença, eu vou falecer Mensagens, bem-vindo ao domo Comida Pronto Academia, leitor, barreira O indivíduo Eu preciso... Impossível Great Tons de drogas Tons de drogas Um público Assim como as pílulas Mas eu... É uma ideia segura Olá Você... 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 Eu... Você... Você... É... Eu... 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 Aham... Aham Aham... Aham... Mano... Olha quantas coisas para falar... Meu Pai do céu Uh... Sim... Pasca-se do... Os... Põe venda... Eu... Eu... Ah, cura-tua de lixo. Tem uma propaganda ali. Não, o que? Ah, mano. O que que eu faço? Não, o que? Não, o que? Hum... O que tem a chave? Quem tem a chave? O que é isso aqui? Holograma. Conflito. Será que eu tenho que meter a porrada no bicho? Os trombos trabalham no bicho, então eles vão lá regularmente. Eu não preciso. Dá licença. Eu não vou ficar aqui e perder meu tempo, não. Seu outro aborto policial aparentemente está vigiando o cano correio. Uma perda de tempo, na minha opinião. E a bateria dele está quase esgotada. Eu vou afastá-lo da energia. Como que eu afasto ele? Eu não vou afastá-lo. Apenas uma das minhas... Parece que é... Uau! Eu acho que isso vai precisar ser mais inteligente. Eu não vou afastá-lo. Ah, tá. Acabei lutando contra esse aqui. Entre esse aqui. É o outro que eu queria chamar a atenção. Oh, meu Deus. Porra! Eu não faço para vocês afastarem, mano. Porra! Não há ponto. Sim! Alerta! Violeta! Meu Deus! Ah, droga! Eu não era para ter feito isso. Acabou. E fui para a base da porrada. Ai... Eu venho por quê? Eu venho na mão porra. Literalmente. Ai. Ele me deu só um. Como? Eu tive que ver a porrada nele, desculpa, mas resolvi, mas resolvi. Eles estão bloqueando a perda nele, desculpa, 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 desculpa. Isso é um manhole? Um alvo? Uma calha? Opa, pera. Boa ideia. Eu acredito que isso é um fler. Dinheiro. O que é isso? 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 Opa, parece que não importa nos salões, o espaço parece muito familiar. O que é isso? Eu acredito que isso é um fler. Um vinho? Alguma roupa azul não pode ser uma coincidência, então eu vou procurar... Não. O que é que está linda a lupa? Um, dois, cadê o três? Três, quatro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, cinco, seis. Ah, tá. Eu sou muito idiota. Eu tenho ouvido de insectos. Eu tenho medo que eu vou... Ah, isso é inesperado. Um pamphlet, ok. Um lenço. Um lenço. Modutos químicos. Marcas. Marcas. Marcas? Marcas. E se considerar que estava a chuva ontem. Não há dúvida sobre isso. Não há dúvida sobre isso. Não há dúvida sobre isso. Eu acredito que isso é o que eu quero. Uou! Um self regenerativo. Eu melhor vou assistir meus passos. Olha, tem rotas alternativas. É como eu destruí o robô, né? Por exemplo, mas pode haver... Será que isso aqui não funciona? Ei, eu acredito que isso não pode durar por longa. Uh oh. Ah, mano. Um croque em um suco. Ah. Eu não me importo quem... Hum. Squalers. Mas... Bem, as far as I'm con... Boss. Ele é o cara que... O que? Não há dúvida, Boss. Nós não estamos preparados. Essa vez. Eu estou procurando algo. Essa hora está errado. Dê isso para o seu governo. O que? Não há dúvida. Não há dúvida. Não há dúvida. Não há dúvida. Dê isso para ver. Não há dúvida. Se sabe que você é Thor. Vem na mão, vem na mão todos vocês, foda-se, vamos cair na porrada Melhor jogo de ser detetive Quer resolver as coisas? Resolve na porrada Mas qual a melhor coisa do que resolver as coisas do que cair na porrada? Oh meu Deus, oh meu Deus Vem É isso, eu estou com uma arma Não tenho vergonha não? Opa Ah, eu posso tacar a arma Ah velho Ah, eu posso tacar a arma, mas nunca vai conseguir Vem Oh meu Deus, oh meu Deus Ele veio Oh meu Deus, eu estou tentando Olha o bicho ridículo Ah, é sério isso, ô filha da mãe? Oh meu Deus Ah mano Ah mano Toma Ah mano, como assim ele me acertou? Toma Eu pulei Eu pulei, tá? Tem como usar a comida? Eu vou acabar perdendo Eu vou acabar perdendo Ah não Oh meu Deus Como é que eu morri Cara Caraca É, o sistema de combate Não está lá grande coisa que não Lutar não é a única solução. Eu vou fazer o que, caralho? Essa mente continua visível. Sim. Better evitar, big s***. Você vai usar essa mina? O que você acha? Bada ideia. Está lá. Vamos encontrar outra maneira de fazer isso. Stop! Um mais... Oh meu Deus, o que eu faço? Pera, você não vai lutar com eles? Uau, cada dia passa um plano normal sobre você. Você precisa de mim, eu tenho que descobrir outra mania de se levar daqueles ratos. Eu tenho que jogar alguma coisa ali de cima? Ah, mano, é mais fácil eu cair na porrada. Vamos lá. O que você está fazendo na caixa? Isso não é a caixa. Eu... Deixa eu explicar. Sim. A caixa de Suez acabou, mas as caixas ainda estão no limite. Nós não estamos. Então, no momento em que a gente se levantar fora... É a culpa sua. Eu já ouviu de caras. Não ainda. Eu tenho alguma coisa que você não consegue. Realmente? Eu disse que não. Eu disse que não. Mais um pouco mais. Aham. Ok. A caixa de Suez acabou com os produtos que ele amou e não pagou. O que você acha que acontece se a gente... O que você acha que acontece se a gente... O que você acha que acontece se a gente... O que você acha que acontece se a gente... Ei. Nós não vêm você. Essa é a sua lição. Eu era um. O que? O que? O que? O que? Eu não consigo. Eu só consigo... Eu não vou lá em cima, não. Sinceramente. Vamos cair na parrada. Vamos cair na parrada. Cair na parrada. Cair na parrada. Ah, eu até consegui. Espera aí. Vamos lá. Pera aí. Pera aí. Você tem que jogar aí, irmão. Cair na mão não. No Bastão. Para de jogar aí sem mim. Você é um ridículo. Porra, a que ficou me batendo, do nada? Você tem que jogar aqui, folks. Mas você nunca... Passei dektion até. Toma O que você jogou? É, pronto Por que você jogou, mano? Eu deveria ter treinado Oh meu Deus, apertei o B, cara Toma Oh meu Deus Sai, 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 sai Sai, sai, sai Como é que eu estou errando? Cadê o meu bastão? Ele quebrou? Toma Toma Toma, seu ridículo Filho da puta Desculpa Você não vai em frente Isso não foi minha intenção Mas É você Eu te lembro O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tive que ele sair O que foi isso? Do nada Calma aí, gente, dá licença Isso aqui, Jesus Cristo Ah Ah O que é isso? Como é que eu faço? E como é... Oh meu Deus E aí E aí E aí e o e o meu Deus como é que eu faço para subir isso aqui E aí E aí e a pera a rara E aí 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 e pode ser isso aqui né e o meu Deus Caralho ó o oi eu não apertei o suficiente para isso cara Oh, meu Deus do céu, cara! Eu não vou conseguir. Ah, tá. Ok. O que é que eu fiz? É a arma. É a arma! Tem o logo de polícia aqui. Um serial. Não sei se eu puder acessar o estado de polícia. Uh, sim. Eu deveria resistir. Parece um dia melhor. Ei, alguém está aqui. Fugiria. Como é que eu vou limpar? Valeu-se? Aí você vai. Ah, alguém... Essas não podem ser Sins. Eu melhoro chegar ao baixo. É hora de voltar ao Sins. E... O nome da arma de Arjen? Mas você tem que ter cuidado. Agora eu quero saber do que está. Meu Deus do céu! Onde? O que é isso aqui? Mas, em qualquer caso... Meu filho... Eu vou subir e pegar comida. Com licença. Eu não sei mais o que vai fazer nessa porra, mas eu vou comer. Quase falecido, tá doido? Vamos lá, vamos lá, vamos voltar. Não, não é para cá. Puta que pariu. Aqui. Setor. Eu quero terminar pelo menos isso. Gente, esse é o prólogo. E olha quanta coisa tem para fazer. Ai, carai! Eu também não sou muito bom, né? O que eu achei interessante é que esse jogo, como eu sou meio ruim às vezes, eu posso sair na porrada. Eu encontrei. A arma? Você conseguiu? Ótimo! Você está... Espera... Eu não... O que? Por que? Minha investigação trouxe algumas perguntas. Eu gostaria de você explicar alguns. Uh... Eu tenho a sensação que eu não tenho inspecionado. Eu deveria inspecionar a farmácia mais perto. A massa? Eu deveria ter perdido uma dúvida no apartamento. Eu deveria ter perdido uma dúvida no apartamento. Eu deveria ter perdido a farmácia mais perto. Eu tenho uma sensação que eu não tenho perdido. Eu tenho a sensação que eu não tenho inspecionado. Estou aqui. Hã? Tem alguma coisa aqui no apartamento dele? Tableta. Caralho perdido. Caralho. Eu acho que eu deveria estar feliz de estar bem. Uma grande... Sem procurar perfeito. Hum... Uma... Que coisa... Não parece que tem duas pilhas de dentro. Uma pila. Vamos resumir. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Tem mais coisa aqui no apartamento dele? Um... Vamos tentar. Deixa eu tentar sem voltar lá. É... Eu... Essa arma não é sua. Hum... Eu consegui quando fui recrutado. Então, explique-se. Bem... Sim. Quem? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Um agente que foi em retiração antes de... Isso não é tudo. Não é tudo. O identificador. Eu acho que... Não é muito novo, sabe? Ele deve ter... Hum... Que filha da puta! Nossa, mano! Olha só o progresso! Ih, Jesus! Eu tenho um sentimento que eu tenho... Hum... Essa medicina analisar na farmácia. Eu deveria inspeitar a farmácia mais perto. Estou aqui. Hum? Pô, vamos lá na farmácia então. Nem sabia que tinha como. Tá tudo bem. Tem alguma coisa aqui que eu preciso fazer? Não tenho... Eu tenho... Não tenho... Algumas coisas de... Não, eu não vou... Hello! Hello, senhor! Como é o negócio? Pode ser melhor. Tanto que eu goste desse trabalho. O que você quer dizer? Como... Essa morrinha... Havia esse grande homem de dormir. Eu estava preocupada que ele... Que isso? E, cara, era legal! Esse pobre homem... Ele disse que provavelmente... Um homem de casa? Não, isso acontece para mostrar que... Que isso? Ok, ok, ok. Que isso? Pelo cápsula Meu Deus Aqui está sua prescrição Isso não é prescrição Que desculpa Ah, monstruário, máquina, bolha, propaganda Máquina Scanner Bem, então, não me pedem por minha permissão Depois de tudo Por favor, espera um momento Nós temos identificado sua prescrição Bem, então Ah, aqui Por favor, espera um momento Isso é um Star X5 Esse tratamento é prescribido Por causa da ansiedade Por causa da ansiedade Por causa da alta concentração A formula é restrição Oh, meu Deus Oh, meu Deus Trace, eu diria... ...e os escritores... ...cara. não posso imaginar que os managersии vão deixar esse escritório dangolado. ...eso ainda não é puxar. Acho que eu encontrei a razão para o investigador de policial... ...não... ...fim acabar. ...entaram roubar... ...entaram roubar um pedro. ...seleccionado de produtos. ...seleccionado... ...sem como... ...estado para se... ...no boiássica. ...neskin vai ter... ...e... ...conciócrita... ...사í... ...não aprecer... ...e... ...e... ...é... Hey, wait! Product transferred from your shop... Pfft! Atribalize. How careless, whether you're furry or reptilian. Do not have... That's foolish! Product added to your... No! Urgh! Ops. Man! You're s... How many times have you heard this? Combine these capsules with your many live health... Who's a ball of nerves? And remember, the first step... Shut! Product added to your... Oh? So, are you over with... Stop! Stop! This revenue... Product added to your... Product added to your... Product added to your... Product added to your... Ah, man. Que shopping? Shopping, caralho? Ah... Tem uma outra gaveta aqui. Ah... Tem uma outra gaveta aqui. I can't see any way to... This tickles my curiosity. But I shouldn't try opening it. I should... We're sorry. It appears... Would you like to pay with credit? Only 40% interest. Hey! What? Your shopping list. Wear it! Drop it! I don't care! This action requires you to... Yes! Very well. But remember... You can subscribe again. Goodbye. It's okay. I'm not mad. I don't care. You have to buy anything. I don't care. It's okay. 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 Música 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 Bem, você é um antidepressante com um interessante, com uma boa dose de uma boa dose, alguém pode... ...e você pode... Eu quase acho que você está acusando me de... ...não, só... ...eure, talvez eu estou... ...não, a mulher na sua rua descreveu um cara... ...deeplíssimo, ela teve um tempo difícil de wake-lo, mas ele sabia uma coisa... Então você acha que esse policial é impossível? Eu não tive nenhum visitado... ...e o que a gente não tem de ver com essa mesa? ...since quando podemos não beber com os outros... ...eu estou passando por uma situação difícil e... ...por que eu estou contratando você? ... ...porque... Nossa... Deixei o contorno de remoto Ah... A mesma pessoa... ...f anschou? Ah mas realmente pertence assim Olha Mano esse jogo E mais coisa na farmácia? Tem alguma coisa na farmácia? Mano não acredito que eu vou ficar indo e voltando, será que eu sou burro? Será que eu sou um animal? Bem-vindo, por que você não está usando a farmácia? Calma a boca Espera um minuto, a altura, a adressa e alguns gráficos da farmácia, por que eu não me desculpe? Olha a propaganda Uma máquina Uma máquina Na verdade Eu não sei por que eu preso esse botão Eu vou dar para o gráfico Tenha cuidado O Dome protege você Por tanto que você estiver dentro Você diminui a gasto do governo Por ficar em casa 20 horas Ah Fucosite para a fome Pele macia Cega 3000 Rejuvenesce Que isso gente Tem alguma coisa aqui na farmácia? Tem alguma coisa aqui na farmácia? Pílulas de dieta No primeiro olhar Isso me engana a minha curiosidade Mas eu não deveria tentar abrir Eu não sei 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 E então eu... o que? Alguma forma de... eu não consigo ver qualquer jeito de... Tenha uma ajuda Eu não sei o que fazer, sinceramente Olha ele correndo Parece que eu estou faltando coisa, eu não sei, assim... Eu sei a linha de raciocínio Mas é como se eu tivesse... o que é isso aqui? O que tipo de futuro é? Um grande espalda Um grande espalda Vamos continuar Tá, porque assim, parece que tem coisa faltando Hum... A gaveta na farmácia foi aberta à força Dentro da farmácia é uma coisa redonda para a câmera nos fundos Hum? O quê? O quê? O quê? Ah, cala a boca A bola de propaganda? Parece que é uma dessas ades... Espera, o que é isso? Eu vejo... É... Caralho de asa Vai, vambora Vamos... Vamos cair na porrada A câmera da farmácia foi desabilitada e o controle remoto desabilita câmaras Como é? O que? É... 4000? Não disse isso para o tablet Não foi para o tablet Hum... F agora... A ver, ela diz É um dispositivo de policial remoto... Ok... E aí eu só confirmou que você é um uso de equipamentos policiais, civil... Hum... Não recentemente... Tudo bem. Você não estava patrolando perto da farmácia? Sim. Então, o que? O incidente da farmácia foi detectado. Eu... Você me diz. Você está testando. Eu disse que eu não usava alguém. Além de... Ok. O que você disse? Eu não menciono nenhum roubamento. Bem... O que você disse? Só que alguns você conhecem o que está contado. Não? Então você não está envolvendo. E aí? Você é o que você disse. Não, isso é irreleu. Eu não acredito. Não, isso é irreleu. 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 Eu não. Olha, se você está dizendo a verdade, não deveria ser um... Espera! Você só... Eu... Você não me deixou nenhum ch... Você não pode ficar debaixo? Ele está tacando um copo em mim, mano. Olha isso! Quantos copos você tem que pegar? É, eu também me pergunto. Mano do céu. Comida. Ah, eu tinha ajudado o outro da outra vez? Vou morrer! Foi. Vim na luta. Quase que eu morro. Vamos aumentar essa vida. Vim na luta. Vim na luta. Você foi certo. Eu sou um fã. Mas eu fiz isso para minha filha. Sua filha? Sim. Eu fiz um grande erro. Uma semana atrás. Minha esposa encontrou vídeos sobre mim. Ah, que legal! A verdade é que... Você acha que você foi afirmado? Não sei. Algum inimigo? Não é que eu sou um... Os vídeos parecem real. Eu concluí num caso... Ela me deixou de casa. Ela me disse que eu tento de reasonar. Não ver a minha filha é difícil. Não ver a minha filha é difícil. Mulher é difícil de ver. Mas é uma tinta. Não é essa vez. Ela é uma jornada. E sabendo que a verdade é importante para ela. Eu tentava falar com minha filha no centro de consciência. Ela tentava começar a... Expel? Eu perderia minha qualificação. Então, você é um trama? Sim. Eu não tinha escolha. Bem... Nunca tomou. Eu pensei sobre isso. Eu só... Então... Eu tenho medo do passado. Você está errado. Eu poderia voltar a ela. Ninguém realmente esquece? Sim. Com Oblivion. Oblivion. Essa medicina foi inventada por vítimas de um trauma. Ela tem a capacidade de supressar, selecionar. Claro que o governo mantiveu seu segredo. Eu passei todos os dias procurando um hacker. Lived in the apartment. After some convincing... He... Oblivion was mentioned. As... I had a policeman friend. RJ. That farmist. So you drugged him to disguise yourself and... Exactly. What a way to treat your... True. If you had a kid... You'd do any. I deactivated the camera. I ran out of luck. I didn't have a choice. If I ended up in jail. So I escaped. What about the gun? In the rush. I took it out from my pocket and threw... But... What a fool. If the cops got there. So that's why. You hired me because you needed the gun back. Yeah. Now. Call the cops. No. What? I won't. Veal. We're sort of. But... I attacked you. How could you forgive me? Don't worry about me. I won't tell anyone. And I'll help you get rid of the... Really? I... I don't even have enough money to pay you. Ah. Well. No worries. I... Thank you. Don't mention it. Here's the... What is that? Don't move. Hands over your head. You too. You're... What? Don't bother trying to... How did you find us? Your detective friend here was behaving suspiciously. He led us to you. We took the time to record your confessions behind the wall. Ooze. You're darn right. This time I got you, pork. Helping criminals is a federal... The name is Brock. You disrespectful. Weasel. What a... Come on move. Detetive. E se você... Não consegue resolver... Com a parte de detetive, você pode se cair na porrada. Que foda. Mano, eu quero muito esse jogo. Vou ter. Vou comprar esse jogo. E aí eu vou jogar. Pular os créditos. Sim, desculpa gente. Eu vou pular. Eu vou jogar esse jogo. Será que tem como? O que que é isso aqui? Parabéns. Mais um detetive nunca descansa. Aqui está o sumário da sua gatina. Sojações fechadas aqui. Livre-se do robô de limpeza. Com uma arma. 96% dos jogadores fizeram isso. 4% de um cérebro. O que? Rota atual. Rotas passadas. 59% de violência. Não consegui ajudar... Meu Deus! O bot... O bot foi morto? Que isso? O destino do mendigo. Lutar. Poupar. O que acontece com o Bolt? Foi levado. Abre o esgoto. Com os botões. Minas dos esgotos. Habilitar. Os esquilas. Lutar. Trai bot policial. Morto. Ah... Derrote o Sim. Roubo do Sim. Perdoar. Ai que maneiro. O relacionamento do Brock com o Graff. Com o Sim. Mano. Que isso aqui? Violência. Desculpa gente. Eu não sou inteligente. Então a minha... Fechar o sumário. Que maneiro. Interessante. Mano. Irei comprar. Tá? E ai quando eu conseguir comprar eu vou jogar aqui no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.